Existem há 23 anos, mas foi com o programa da RTP Aqui Há Talento que ganharam visibilidade em Portugal. O grupo nasceu no bairro Macoluso, em Luanda, chama-se ballet tradicional, quilandoquilo, que em quimbundo significa divertimento. Participaram na Bienal 2007, encontro de culturas, que acontece até ao final do mês na Mala Posta, em Odivelas. Nós começámos com coisinhas do bairro, amigos lá do bairro. E a quantos anos na altura, o Tomás? Ah, devia ter, na altura, 13, 14 anos, mais ou menos. Foi numa altura em que em Angola apareceram, começou a entrar aqueles filmes de dança, de breakdance. Éramos convidados naquela altura a sopar e ir às festas, dançar. E então foi aí que surgiu a tal ideia da formação do grupo. Foi uma senhora que deu a ideia, e o pessoal lá do bairro, é que não queria um grupo. Um ano a seguir, depois da nossa formação, o nosso primeiro desafio. Que foi? Que foi ir para um festival em que nós tínhamos que levar batuque. Os anos foram passando e nós fomos tendo mais responsabilidade. Fomos vendo que as pessoas queriam mais o nosso trabalho. Então, acabamos por começar a investigar muito mais, e trabalhar danças um bocadinho mais originárias, lá da Angola. Até a altura que nós acabamos por nos expandir um bocadinho mais pelo mundo. Os quilandroquilo atuaram na Expo 98 e há muito pouco tempo participaram no programa de RTP, Aqui há Talentos. Isso de estar no Talentos deu-nos um bocadinho mais visibilidade às pessoas, porque há muita gente que acabou por perguntar, Ah, e vocês existem? Ah, vocês estão cá? Ah, vocês não sei o quê? É claro que a televisão é um meio que evade tudo quanto é casa. A gente entra na casa do pessoal sem pedir licença. E quando nós estamos descobertos, acabamos por nunca mais parar. A dança a fechar esta edição do Repórter África. Boa noite. Boa noite.